Sete pessoas foram presas durante a operação Erva Daninha por homicídios ocorridos na capital. A operação teve início no dia 29 deste mês e resultou na prisão de Breno Jonatas Martins de Souza, Bruno Brandão Frota, Diogo Lima Bentes, Maria Eduarda dos Santos Souza, Gustavo Pavão de Souza, Marcelo de Souza Reatec e Van Cleide Souza Fonseca. Todos são suspeitos de envolvimento a assassinatos cometidos na zona leste da capital. Prendemos drogas, dinheiro do tráfico, oriundo do tráfico e fizemos também algumas prisões. Um dos indivíduos, considerado para nós o líder dessa facção, ainda conseguiu fugir e já está identificado, inclusive já está com mandado de prisão decretado contra ele. E agora é questão de tempo para que possamos localizá-lo e prendê-lo. As mortes aconteceram entre os anos de 2015 e 2019. O mais recente foi o de Maura Prado, que na época tinha 24 anos. Segundo a polícia, ela foi sequestrada na rua Samambaia e levada ao bairro Tancredo Neves, onde foi executada na frente da filha de apenas dois anos de idade. O suposto líder do grupo é Zaqueu de Souza Mendonça, que está foragido. A polícia pede para quem tiver alguma informação sobre o paradeiro dele, ligar para o número 99385-7963. Uma mulher foi encontrada morta com dois tiros na cabeça e um homem encontrado ferido no mesmo local, no bairro Ponta Negra. Segundo a perícia, as vítimas foram levadas ao local para serem executadas. O corpo de Ana Paula Damasceno, de 33 anos, foi encontrado ao lado de Francisco Barbosa de Lima, que ainda estava vivo. Ele foi socorrido pelo SAMU e encaminhado ao hospital e pronto-socorro João Lúcio. Eles foram encontrados por um vigilante numa rua de um condomínio de luxo, o Alphaville, no bairro Ponta Negra, zona oeste da capital. O vigilante estava saindo do trabalho quando passou pela rua Liberalina Loureiro, por volta das 5 horas da manhã. Ele se deparou com dois corpos próximo à rua, então ele desceu da sua moto e foi verificar. Constatou que se tratava de um homem e uma mulher e que o homem ainda estava vivo, mas gravemente ferido. Eu avistei os dois corpos jogados ali, identifiquei a moça que estava em óbito e o rapaz estava mexendo a perna. Aí chamei meu colega, onde o mesmo já chamou a polícia. A polícia acredita que o casal tenha sido levado até o local para ser executado. Não foram encontrados cartuchos no local, mas dá a entender que a execução se deu aqui. E aí a gente vai atrás de outros elementos, câmeras de segurança e saber se essas vítimas, a partir da qualificação, se elas eram envolvidas com o crime também. O corpo de Ana foi levado para o Instituto Médico Legal e Francisco permanece internado na unidade hospitalar. Fica agora com o SBT Brasil. Uma boa noite para você.